Olá pessoal tudo bem com vocês? Gente no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma carne moída bem temperadinha com batata, cenoura, cebola e bastante tempero. Bora lá então. Vamos lá, tem aqui três batatas. Descascar essa batata aqui. Coloca também uma cenourinha. Mais batata dependendo da forma que agora vou terminar de descascar, vou lavar e vou picar. Vou picar assim. Mais fina, não, muito grosso mesmo, mais fina, para ela não manchar. Ó, mais ou menos nessa espessura aqui. Tá vendo? Ó, vou deixar de rodelinhos mesmo. E vou pegar agora, vou colocar aqui nessa vasilha com água, nas batatas, deixar reservar, para as batatas não ficar feitas. e agora vou picar a cenoura. Ó, agora pica a cebola, a cenoura. A cenoura tá aqui no médio. Vou colocar aqui no pão de batata. Aqui eu tenho meio, pimentão, cacadinho e desligou. Fiquei em rodelinha. Agora eu vou partir essa cebola aqui, ao meio. Cascar a cebola. Cacadinho. É só ficar. Deixar ela mais grosseira. Vou descascar também aqui no dente de alho. Alho roxo. Que é um espetáculo, cada gosto na comida. Muito bom. Eu adoro alho, adoro temperos. Eu vou partir esse alho aqui também. Olha só que belezura, ó. Cabeção de alho. E aí. E aí. Eu vou colocar aqui banha, uma colher de banha, de porco, quem quiser colocar óleo. Ou azeite. Então agora aqui tem a cebola que eu piquei, ó. Grosseiramente. Aqui tá os dentes de alho. Piquei maior também. Gente, rapidinho tá pronto. Você pode fazer com o molho, pra jogar, colocar por cima do macarrão. Agora eu vou deixar aqui da madrugada. Fazer uma macarronada, ele já por cima. Fica muito bom. Fica muito delícia. Fica viva. E ficar pronto em minutos. Demora muito ficar pronto não. Agora eu já vou aguardar a cebola. Dê a carne por baixo. E esse aqui por aqui. Eu só vou secar para vocês. Éвинvocê. Eu tenho vai pegar o carburda aqui. Que ele vai dar na beira agora. Vou deixar aqui. Eu vou secar local. Le KP. Vamos pegar o carburda. Com isso que tu deve ficar meio livre. Tudo Nobel. Vou colocar aqui na panela. Vou colocar aqui na panela. Vou colocar aqui. Estou a boa. Ó, então agora Vou colocar o temperinho Esse alho em flocos Quem gostar, coloca um pouquinho de chimchub Ah, e chimchubi no tempero, gente, a gosto Ó, vou colocar também um pouquinho de páprica picante Você pode colocar também páprica doce Quem gostar de cominho, pode colocar também O tempero vai a gosto Vou colocar também um pouquinho de pimenta Pimenta caindo Ó Só mesmo a picadinha Olha só, já tá soltando a água Colocar curry Salsinha desidratada Vai ficar muito bom Olha só que molho bonito Agora eu venho com a nossa cenoura Vou deixar pra colocar a batata por último Pra que ela não fique muito despedaçada Deixa na água, que aí não fica preta Ela conserva clarinha até na hora que você for fazer Agora eu coloco a minha batata Ó Vou colocar aqui mais um dente de alho, pra vir na hora Aliás, vou colocar dois Não, põe essa caneira no fogo baixo Pra cozinhar no fogo baixo, pra as batatas cozinhar Olha isso Agora eu vou colocar a cana Agora eu vou colocar massa de tomate Quem quiser tá colocando colorau também Pode, no lugar da massa de tomate Vou colocar um pouquinho de água aqui, ó Vou colocar um pouquinho de água Gente, espia isso Já deixa seu joinha aí Já deixa seu like Compartilha esse vídeo, gente Então agora eu vou deixar aqui mais um pouquinho Cozinhando E já já eu volto com vocês Pronto, gente Nosso molho já está pronto Aqui eu já vou desligar o fogo Olha só como que é simples Muito fácil Agora aqui você já pode servir com um arrozinho branco Ou um macarrão Ou até mesmo puro Ou com pão Minha cebolinha aqui, ó Tava congelada Olha aqui pra vocês verem, ó Coloco no congelador Que eu compro bastante Pico, picadinho E coloco aqui nos potinhos Agora então eu vou espalhar aqui, ó Vocês podem ver que a batata não ficou muito cozida Vou mostrar pra vocês até agora no pratinho Pelo menos deus Vou colocar aqui umas rodelas de cebola Por cima Enfeitar essa delícia Já está prontinho pra servir E aí 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 Olha isso, gente Olha Olha só Vê se vocês ficaram com vontade, ó Hum Que delícia Que cheirinho gostoso Coloca um pouquinho de caldinho E o caldo Olha pra vocês verem que maravilha A batata não ficou muito dura Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo Olha, olha isso Esse foi o resultado Eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão por cima Quem quiser tá colocando também mussarela picadinha Por cima também vai ficar uma delícia Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, deixa seu like Compartilhe Fique com Deus Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau